Olá galera, tudo bem? Esta semana estou sem vídeo. Hoje é sexta-feira, não postei nenhum vídeo, porque eu tive que sair, resolver alguns problemas, fazer algumas compras, também dar uma respiradinha fora. E quem edita meus vídeos é meu neto. Meu neto tem 10 aninhos, ele é quem faz a edição dos meus vídeos e ele está fazendo prova. E esta semana não saiu nenhum vídeo, por isso que eu estou avisando para vocês o motivo que não deu para editar nenhum vídeo esta semana. Como amanhã é sábado, vou aproveitar que ele vem aqui para minha casa e vai fazer a edição de alguns vídeos, porque editar vídeo é muito difícil e eu não sei ainda editar meus vídeos. E ele achou por bem me dar esse presente, editar meus vídeos. Ele coloca, entra nos vídeos, ele coloca música, só falta colocar algumas vinhetas, porque o tempo dele é muito pouco. que sabe que estudo, né? Requer o tempo muito das crianças. E eu também não posso puxar muito por ele, por isso que eu estou avisando a vocês. E amanhã com certeza vai ter vários vídeos. Eu falando com ele hoje, ele disse, não vou, pode gravar mais vídeos que amanhã eu vou lhe ajudar. Então, minha gente, esse é o motivo de eu explicar para vocês, não é? Ele é uma criança, não é? Ainda 10 aninhos, vai fazer 11 e eu posso dar uma responsabilidade a ele. Agora, quando eu aprender, aí está certo. Então, só era isso. Um final de semana para vocês. excelente. Que Deus abençoe. Até amanhã, até o próximo vídeo. Um beijo.